e você sabe qual é a causa da dor no estômago não esse é o vídeo de hoje então assistir o vídeo até o final para você saber a causa e o que você tem que fazer tá bom sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal artrite hematóide muita lenda juntas e eu sou a renata como é que vocês estão gente espero que todos estejam super bem com a graça do nosso senhor tá bom ó se inscreva primeira vez tá vendo o vídeo tá gostando se inscreva participe aqui do artrite também se esqueça de deixar o seu like de compartilhar e comentar bastante para que eu possa ler seu comentário no final do vídeo tá bom bora então falar mais um pouquinho sobre a dor no estômago a dor na boca do estômago é um nome e gente ele é um nome que se dá popularmente chamada de epigástrica ou epigastragia que a dor que surge na parte superior do abdome logo abaixo do tórax essa região que corresponde ao que ao local onde o estômago gente se inicia tá bom na maioria das vezes esta dor ela não é preocupante tá ela pode indicar alguma alteração no estômago no esôfago ou início do intestino como um refluxo uma gastrite uma má digestão por exemplo e costuma estar associada a outros sintomas como azia enjoo vômitos gás e distensão abdominal ou diarreia no entanto é importante lembrar em alguns casos mais raro a dor na boca do estômago também pode indicar outras doenças mais sérias como inflamação da vesícula a pancreatite ou até infarto do miocárdio por isso sempre esta dor surge forte intensiva não melhora após algumas horas ou vinha acompanhada de falta de ar tontura sensação de aperto no peito ou desmaios é importante procurar o pronto-socorro para uma avaliação aí do médico tá bom apesar da dor no estômago poder ter diversas causas possíveis e somente avaliação do médico ele pode determinar essa alteração e um tratamento em cada caso existe algumas aí das principais causas que eu possa tá colocando aqui primeira delas a gastrite que a inflamação da mucosa que acaba revestindo a parte interna do estômago provocando a dor na boca do estômago que varia de leve moderada até intensa ela costuma ser tipo queimação sabe o aperto que surge especialmente depois de comer geralmente além da dor da gastrite ela provoca outros sintomas como náusea sensação de estar muito cheio após comer arrotos gases excessivos e até vómitos que produz é uma sensação que de alívio tá gente essa inflamação ela pode ser desencandeada por várias causas como alimentação desequilibrada estresse uso frequente de anti-inflamatórios ou infecção por exemplo o gastroenterologista é o médico mais apropriado para você fazer um diagnóstico tá e recomendar um tratamento que pode variar de acordo óbvio com seus sintomas apresentado nos casos mais leves por exemplo pode apenas ser feita alterações na dieta já em casos mais severo médico pode receitar o uso de remédios que diminuam acidez do estômago e até antibiótico tá bom outra causa também pode ser a esofagite que é uma inflamação do tecido aí do esôfago geralmente provocada por doença do refluxo gastroesofágico ou hérnia de hiato tá então essa informação ela costuma provocar o que dor no estômago queimação nessa região do tórax que piora após a refeição com certos tipos de alimento como café o álcool frituras além disso a dor é mais frequente à noite não melhora apenas com repouso tá gente o tratamento é recomendado pelo médico que inclui os medicamentos para diminuir essa acidez do estômago para melhorar a mobilidade gastrointestinal além de mudanças de hábito na sua alimentação também pode ser a má digestão gente comer em excesso ou ingerir alimentos que o organismo não tolera bem esteja contaminado com o organismo ou que contém a lactose por exemplo pode provocar uma digestão difícil com irritação da mucosa do estômago produção excessiva de gases refluxos e até aumento da mobilidade do intestino então o resultado disso é o que é a dor que pode surgir na boca do estômago ou em qualquer outro local do abdômen e pode ser acompanhada de que de gases de diarreia ou até mesmo de prisão de ventre nesses casos a dor costuma passar por algumas horas e recomenda se tomar um medicamento para poder aliviar o desconforto como aqueles antiácidos né e até os analgésicos ver muito líquido gente muita água e comer alimentos leves também deve consultar o médico para que ele seja identificado as causas né e o tratamento indicado dessa má digestão a pedra na vesícula gente a presença de cálculos na vesícula pode provocar a dor abdominal intensa que apesar da maioria das vezes surgir na parte superior direito do abdômen também pode se manifestar na região da boca do estômago a dor costuma ser tipo cólica geralmente piora muito rápido podendo ser acompanhada de enjôos e até mesmo de vômito o gastro ele pode orientar o uso de medicamentos poder aliviar esses sintomas tá como analgésicos até antimédicos também e pode indicar a necessidade de realizar uma cirurgia para remoção da vesícula em último caso também é pancreatite aguda gente que a inflamação do pâncreas que é um órgão localizado no centro do abdômen e com função muito importante na digestão dos alimentos e na produção de hormônios então nesse caso a dor surge quase sempre repetidamente e é muito intensa podendo irradiar para a parte superior do abdômen e a dor pode ainda estar associada a vômitos a digestão abdominal e prisão de ventre a pancreatite aguda ela é uma urgência médica e seu tratamento deve ser iniciado quanto antes gente para poder evitar que ela se agrave provoca uma inflamação generalizada do organismo tá as primeiras medidas incluem jejum hidratação na veia e o uso de analgésicos problemas cardíacos pode aí acontecer de uma alteração cardíaca como infarto do miocárdio que é presente com a dor na boca do estômago ao invés de típica dor no peito apesar de não ser comum a dor no estômago devido a um infarto costuma ser tipo uma queimação ou aperto está associada a náusea vômitos soa frio ou falta de ar costuma se suspeitar de alterações cardíacas em pessoas que já tem um fator de risco para infarto como idosos obesos diabéticos hipertensos pessoas que fumam ou pessoas que apresentam doenças do coração caso haja suspeita de infarto é necessário ir imediatamente ao pronto-socorro onde o médico fará as primeiras avaliações para poder identificar a causa da dor como um eletrocardiograma iniciar o tratamento apropriado aí tá bom gente espero muito que esse vídeo tenha tirado sua dúvida dor no estômago tá bom comente aqui embaixo e não se esqueça aí de estar sempre sempre compartilhando o canal tá bom gente obrigado por você estar sempre também assistindo aqui os meus vídeos que agradeço de coração tá vou ler comentário então comente bastante para poder ler os seus comentários no vídeo que significa os olhos noturnos com as suas causas um beijo para santa parecida que ela falou preciso de ajuda Deus estou assim toda madrugada frio ao mesmo tempo acordo sem conseguir me mexer se me mexer gente frio calor fico encharcada de ter que trocar de roupa e lençóis que me incomodam porque durmo com meu parceiro e fico constrangida porque ele fica todo molhado foi diagnosticada com doença de wilson e ainda não comecei o tratamento poxa vida sandra é pode estar relacionada com a doença de wilson também né e não sei se você tá na menopausa também isso aumenta muito mais né tomara que você tenha melhor tenha melhorado tá bom sandra um beijo para você meu amor um beijo no seu coração fica com Deus aí tá bom e é isso gente prometo que no próximo vídeo eu leio mais comentário tá porque tá tem pouquinho comentário aqui eu quero ler nos próximos vídeos então vamos comentar bastante um beijo no coração fiquem com Deus a gente se vê no próximo artrite hematóide muito além das juntas tchau tchau E aí